Bom dia, um novo dia, meus acaristanos queridos, aqui na fronteira, no playtest, no modo infinito, lembrando, já vai chegando aqui, hein? Ó, agora a gente tá com a lista de carga, que eu ainda não peguei, né? Eu acho que ele vai mandar eu pegar daqui a pouco, mas tudo bem. Tá chegando um caminhão aqui, tudo bem, meu caminhoneiro? Quantos, quantos, quantos contrabatistas? Dois, o Rallys Unidos. Documento, por favor, senhor. Documento, por favor, TAB. Aí tem aqui, ó. Agora ele vai mandar eu pegar minha planchetinha ali, de... Certinho. Já vamos lá fazer essa verificação, então? Esse primeiro aqui ele não libera pra gente descarregar, né? Um, dois, três, quatro. Muitas coisas, hein? Pronto. Verifiquei tudo que tá aqui de carga dele. Agora a gente vai verificar tudo. Yemelian Borisov, Yemelian Borisov, Yemelian Borisov. Todos os nomes estão corretos. Vale até dezembro de 79, vale até junho de 79. Nós estamos em abril de 79. Certo. Passaporte, GV45C1020. Na verdade é um O, mas é a mesma coisa ali, então tá certo. Agora é a lista de carga, né? Foto e lista de carga. Deixa eu ver a foto. É ele. Lista de carga. Vaso sanitário, três. Tá errado. Vaso sanitário só tem um. Fugão H3, cimento 9, tem 10. Já tá errado, tá? Então a lista de carga dele tá errada. Já estaria errado no primeiro, tá, galera? Foi só pra conferir mais mesmo. Tchau. Não pode, amigo. Você tá achando que você vai enganar quem aqui, hein? Só vai embora. Vai embora. Tchau. Vou chamar o próximo já? Perfeito, tô errado. Perfeito. Perfeita. Próximo carro. Kombi. Para aqui, amiguinho, ó. Aqui, ó. Que isso, amigo profissional. Gostei. Gostei. Documento. Ele tá com carga. Aí ele vai mandar a gente descarregar, né? Vamos aproveitar e já dar uma verificada ali, né? Olha lá, ó. Achei. Já achei, já. Já achei, já. Não vou ficar fazendo isso, não. Cigarro! Só? Cigarro! Não tem na caixa de maçã. Não tá aqui. O que mais? Olha, véi. Dentro do fogãozinho. Dentro do fogãozinho, seu safado. Você achou que eu não ia ver ali mesmo? Só? Cadê no carro? Não tem mais nada, não? Acho que não, né? Desce do carro, por favor, senhor. Desce do carro. Anda, desce do carro. Vamos, 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 vamos. Acho que não vai ter mais nada, não, hein? Esteja preso. Algema! Tem! Bom, eu acho que eu já peguei tudo. Vou mandar o cara limpar. Quer dizer, né? Deixa eu ver essa rodinha aqui. Pneuzinho. Acho que foi tudo sim, véi. Limpa aí pra nós, Maximov. Perfeito, tá? 4 de 4. Ui. Próximo. Ah, ó. Ó. De olho, hein? Enquanto eu bebo uma aguinha. Documento, por favor. Ó, não temos mais contrabandista, né? Então tá de boa. Pega isso, mas devolva. Valo sanitário e uma máquina de lavar. Cabe aqui? Eu vou tirar só de raiva, véi. Tá. Pode devolver. Ah, tá na dor, ó. Ah, documentação. É, valo sanitário e uma máquina de lavar. Uma que tá certo. Então vamos lá. Harum Lomize. Harum Lomize. Harum Lomize. Validade. Maio de 79. Abriu maio. Maio de 79. Abriu maio. Tá certo. Passaporte. Número 5394. ETL0. Tá certo. Foto e lista de carga. A foto é ele. Então tá pronto. Pode ir embora, meu querido. Que aqui eu sou rapidaço. Tchau. Mala. Vem pra você ver. Vem. Vem pra você ver. Isso não tá doido, hein? Inspeção perfeita mais uma vez. É porque eu sou bom, né, gente? Porque eu sou bom. Próximo. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho do veículo. Vem cá. Traz. Pode vir mais um pouquinho. Aí, aí, garoto. Bom dia. Atmaturo. Atmaturo vale qualquer coisa, né? O cara tá carregando areia. Ah lá. Já tá errado. Porque esses caminhões não carregam duas cargas, tá? De areia, de carvão, do que que for assim, ó. Só carrega uma. Então eu já sei... Que a lista de carga dele tá errada. Foto. Aparece ele mesmo. Búchara Maina. Aí, ó. Búchara Maina. Tá errado ali. Validade. Setembro de 79. Setembro de 79. Tá válido. Número do passaporte. BI8M624F. Tá certo. Só que o nome e sobrenome no documento ali tá errado. E a lista de carga tá enterrada. Tchau. Vamos ver, né? Esperar. É o último do dia. Não tem por que correr, amigo. Pode ir de boa, viu? Vai na paz. Vai tranquilo aí. Ah, foi perfeita. Eu achei que eu pudesse ter esquecido de alguma coisa, hein? Ah! Muito bom. Deixa eu pegar esses outros itens aqui já de uma vez. Vai ficar no meu inventário aqui, ó. Já vou guardar esses itens... Esses outros itens ali dentro. Alguém quer um cigarrinho? Cigarro? Quer cigarro? Cigarro? Deixa eu guardar ali. E... Bom, agora... Deixa eu ver de novo se tá liberado o computador. Não tá, né, mano? Eu acho que só vai tá liberado quando acabar o treinamento. Quando a gente entrar nos dias de trabalho mesmo. Então, infelizmente, né? Fica pra mais... Fica pra mais uma vez pro próximo vídeo. Tô doido pra mostrar isso pra vocês e não dá. Mas tá bom. Legal, legal, legal. Isso aqui é pra quem não jogou. Eu acho que eles deveriam ter essa opção de... Você já jogou o jogo? Ok. Aí ele pula essa parte. Já joga você no mato, já. Entendeu? Pula esse tutorial aqui. Seria melhor, inclusive. Mas... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, né? Não tem. O que eu sei que a gente vai poder mudar é isso aqui. Não sei porquê. Não sei se isso aqui vai ter alguma eficiência. É óbvio, né? A cancela, o coisa, as cercas. O próprio lugarzinho aqui, a entrada, essas coisas aqui. Tudo isso aqui a gente muda, tá, galera? Essa estrutura toda a gente muda. E aí pra gente ter alguns funcionários, né? Alguns outros policiais com a gente, a gente também precisa evoluir alguns lugares. Então vai ser bem legal, bem interessante, tá? Eu não sei quando que ele fica disponível. Mas ele tá em teste aqui pra quem solicitou. Nem sei por quantos dias, tá? Mas a previsão deles parece que é pra que lance esse ano ainda. Tá? Vamos ver. Vamos jogando aqui o teste pra gente ver. Vai ficar gravado aqui. Isso é pro YouTube mesmo. Então vocês vão ver e poder relembrar. Beleza? Vou encerrando esse vídeo por aqui, pra que ele não fique muito grande de novo. E no próximo vídeo a gente já mostra o outro dia, que eu acho que é o último dia de treinamento. E aí sim pra gente partir pras avaliações. Beleza? Muito obrigado. Aquele abraço. Valeu.